Olá, seja bem-vindo ao InTalk CEO, sou o Thiago Alves e hoje recebo o Sérgio Zimmermann, senhor da Pets, para falar de omnicanalidade e o nome do novo jogo. Seja bem-vindo ao InTalk, Sérgio. Olá, Thiago, muito obrigado pelo convite, será um prazer. Em que momento, assim, caiu a bomba para vocês ali da pandemia? Como é que o mercado cresceu e evoluiu nesse período? Foi um mercado que não foi, digamos, diretamente impactado por ter sido fechado, como a gente viu algumas coisas acontecerem, mas com certeza houve aí um certo, não diria nem impacto negativo, mas houve uma certa mudança na jornada do consumidor. Conta um pouquinho mais para o pessoal aí na sua visão, como é que foi? Bom, primeiro as circunstâncias como aconteceu isso em termos de tempo. A gente estava numa primeira tentativa do IPO e eu estava fazendo um roadshow em Nova Iorque e em Londres, fisicamente em Nova Iorque e em Londres. Voltei no período do carnaval com reuniões ótimas com os investidores, tudo certo para que em abril a gente pudesse abrir o capital. E quando eu cheguei aqui no Brasil, foi no carnaval e logo depois tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu. E, portanto, todos os planos IPO daquela janela foram suspensos, inclusive o nosso. E aí a gente não sabia o que ia acontecer, se as lojas iam ficar abertas, fechadas. Uma das primeiras providências que nós tomamos foi conseguir capital para, principalmente, garantir o emprego. Essa era a primeira prioridade que nós tínhamos. A gente sabia que, seja qual fosse o problema, era um problema que tinha hora para iniciar, mas também uma hora ia terminar e a gente não queria que ninguém perdesse o emprego, além do pânico da saúde, que não precisaria ter o pânico do desemprego. A gente foi captar dinheiro no banco para isso e também para garantir a cadeia de abastecimento, principalmente com fornecedores menores. A gente sabia que a gente poderia viver um período muito crítico e, ao invés de pedir prorrogação para fornecedores, como, inclusive, concorrentes fizeram, nós preferimos oferecer antecipação aos fornecedores para garantir capital de giro para toda a cadeia. Agora, felizmente, nós fomos tratados de uma forma bastante justa, como primeira necessidade, assim como supermercado e farmácia, porque, afinal de contas, nós somos o alimento e o remédio para o pet, e o pet é membro da família. Então, foi bastante coerente por parte dos governos tratar o segmento pet como primeira necessidade, portanto, a rede ficou aberta. Em termos de comportamento do consumidor, durante a pandemia, o que se verificou foi que as pessoas começaram a ter mais tempo para lidar com o pet, e, tendo mais tempo, começou a comprar mais brinquedos, mais petiscos para a interação. Então, na verdade, você teve um aumento de consumo dessas pessoas que estavam interagindo mais, e muitas pessoas também utilizaram a pandemia para comprar ou adotar o seu primeiro pet, o que fez também uma pressão positiva no mercado. Em linhas gerais, o mercado, durante a pandemia, experimentou um crescimento, favorecido por essas questões que eu acabei de citar. Eu até percebi, eu moro ali na região da Grande Aviana, e vi uma segunda loja da pet ser inaugurada, muito próxima até da primeira ali na Raposo Tavares, durante a pandemia. Se não me engano, faz dois, três meses, no máximo, que a loja inaugurou ali, super mega store, né? Você acha que tem essa tendência também? A pet já tinha esse conceito inicial, né, Sérgio? Eu lembro que antes a gente lembrava de pet shop, era aquela loja pequena, de esquina, e de repente, desde a Pet Center Marginal e as lojas da pet hoje em dia, é uma super store, né? Você acha que também na pandemia, esse conceito cresceu um pouquinho mais? É um one-stop shop, né? Eu vou lá para tudo que eu preciso para o pet, jardim, em algum caso, algumas lojas, a que eu vou também tem bastante. Essa é uma tendência? A gente aprende bastante, Tiago, inclusive com essa questão de qual é o tamanho ideal. O que o tutor quer é uma loja que, como você falou, seja um one-stop shop, que você possa ter uma experiência, que você possa passear com o seu pet, mas a gente percebeu também com o tempo que não adianta crescer o tamanho além de um determinado número, porque aí se torna uma loja cansativa. Então, a gente chegou a fazer lojas de 1.500, 2.000, 2.500 metros, e a gente viu que o faturamento e a experiência do consumidor não acompanham o tamanho. Existe um tamanho ótimo, e esse tamanho ótimo, eu diria que está entre 700 e 1.000 metros quadrados. É o foco das nossas lojas hoje. São lojas completas, que oferecem toda a experiência e que são tranquilas para se fazer a navegação. Então, o tempo nos ensinou. Muito bom. Agora, deixa eu te perguntar um pouquinho, você falou de jornada de consumidores, experiência de consumidor. Não sei se todo mundo foi exatamente igual eu na pandemia, que já tinha dois e adotei um terceiro pet. Logo, no dia da quarentena, dia 16 de março, eu adotei um pet. Foi uma jornada até muito interessante, porque acabou, a gente ficou mais próximo, digamos, desse, da criação desse, comparado até com os outros, que já estavam na rotina maluca de vida. Você acha que vocês tiveram uma percepção de aumento de adoções e compras, talvez, de animais durante essa pandemia, ou não? Seguramente. Aliás, isso foi uma situação que, inclusive, a gente viu que nos Estados Unidos também aconteceu o recorde de adoções. Foi um comportamento mesmo derivado da quarentena. As pessoas que, às vezes, tinham um plano, mas adiavam esse plano por falta de tempo, porque estava com a vida corrida, no momento que se voltou mais para casa, viu que aquele era o momento, então, de adotar ou comprar um pet. Então, a gente verificou, sim, esse aumento. A gente chegou a fazer uma pesquisa, 22% de toda a base de clientes novos era porque tinha comprado ou adotado um pet. Então, claramente, um movimento de crescimento de mercado. Agora, o mercado foi resiliente, o mercado cresceu e a gente cresce mais, muito mais que o mercado. Os próprios dados nossos indicam um crescimento muito substancial. A gente teve a divulgação recente do terceiro trimestre. O nosso crescimento foi muito robusto e muito acima da média do mercado. Bom saber. Muito bom. Bom, já vou começar, Sérgio, interagir um pouquinho com a nossa audiência aqui, algumas perguntas aqui do pessoal. Vou começar aqui com a da Patrícia. Patrícia trouxe um ponto interessante. Plano de saúde animal. É uma tendência? Não é uma tendência? É uma das coisas que as pessoas provavelmente estão olhando de maneira diferente ou não? Qual é a sua visão sobre plano de saúde animal? Nós já tínhamos feito convênio com planos de saúde. até o mais recente, que nós ficamos por algum tempo e que depois nós descontinuamos. E aqui é ótimo, porque vale a pena explicar também, aproveitar a audiência aqui, para explicar por que nós não continuamos com plano de saúde animal. E todo mundo vai entender bem isso. Na área humana, a gente sabe bem como é que funciona a história de plano de saúde, que muitas vezes se torna um atendimento de segunda categoria. Um atendimento que você fica duas horas na espera e é cinco minutos atendidos pelo médico. E na área veterinária, que ainda não tem essa tradição do plano de saúde, a gente topa fazer o convênio, mas não com esse conceito. Para nós, o conceito de um plano de saúde, ele deveria ser só uma forma de pagamento e não uma forma de atendimento. Então, você vai, leva o seu cão, leva o seu gato no veterinário, ele passa por uma consulta no tempo normal, é solicitado exames, ele faz os exames, quando termina tudo, você escolhe se você quer pagar com cartão de crédito, com dinheiro ou com plano de saúde. Ou seja, é uma forma de você pagar tudo aquilo que você teve, mas o atendimento é igual. Agora, quando a gente viu que a operadora que nós tínhamos convênio começou a nos pressionar para que a gente pedisse menos exames, para que a gente demorasse menos tempo na consulta, para diminuir o reembolso que eles tinham que fazer pelos atendimentos, a gente percebeu que a gente iria caminhar pela mesma coisa que a gente sabia da área humana. E aí a gente resolveu parar antes que fosse reversível esse processo. E a gente colocou com uma convicção que se um dia a gente voltar a oferecer o plano de saúde, vai ser de forma proprietária, totalmente integrada com a nossa rede de hospitais, nosso plano de saúde, e aí sim a gente vai poder oferecer para os tutores um plano de saúde que seja simplesmente um jeito de ele pagar e que a gente respeite aquela mensalidade que é paga todo mês e que na hora de usar seja a mesma coisa que ele fosse um particular. Pessoal, eu sou o Thiago Alves, esse foi o Intox CEO de hoje, com o Sérgio Zimmermann, CEO da Pets, a gente falou de Omni Channel, Omni Canalidade, o nome do jogo para as vendas de hoje em dia. Muito obrigado a todos que participaram, Sérgio, agradeço de coração. Tchau.